Um acidente ocorrido no início da tarde desta terça-feira envolveu duas motos modelo Honda Bis. De acordo com o que foi apurado junto ao condutor de um dos veículos, as duas motonetas seguiam pela perimetral sudoeste na mesma direção, sentido a BR-163, quando esta mulher, que pilotava uma bis, teria fechado a frente deste homem. Eu vim ali de cima, né? Aí quando eu vim ali, ela entrou de uma vez, aí eu fui passar dela e ela entrou de uma vez para ir para cá. A versão apresentada pelo rapaz ainda será apurada pela autoridade policial. O corpo de bombeiros foi acionado e realizou o socorro à mulher e a encaminhou à unidade de pronto atendimento. Ela apresentava, a princípio, ferimentos leves. Já o outro motociclista recusou o atendimento, pois dizia estar se sentindo bem.